O palco de todos os sonhos está melhor do que nunca. É possível que eu já tenha visto alguma coisa tua. Isto foi uma bomba. Olá! Vou tomar uma opção que não estava nos meus planos. Seja feliz hoje, Catarina. Não, não, não. Não? Esperam-nos emoções fortes. Foi a primeira vez que eu realmente fiquei arrepiado. E os mentores afiam as suas garras. Quem é que te bloqueou? Não fiz nada nem bem. É só para ver em cada três derrotados. As imperdíveis provas cegas continuam. E vós! Estás no Da Voice Portugal! Da Voice Portugal. Este domingo. A seguir ao Telejornal. Na RTP1.